O que a gente pode fazer? A gente pode ver no coração. O que vai ser que eu posso fazer? O que vai ser uma rebeira? O que vai ser uma rebeira? O que vai ser um o que vai ser um o que vai ser? Vai, dê-me, meu pai. Só pra me fazer os seus jogos. Home, 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 Homea. Por que você, Homea? Que alegre seu pai, seu nome. Um tanto, filho de honra de seu nome. De muita perigo, tu deixaria de ser? Home, Home, Homea, não risque esse nome. Fica comigo inteira, para sempre. O que é isso? 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 O que é isso?